Nós saudamos a todas as irmãs Com a paz do Senhor E queríamos já no início dessa palavra de encerramento Registrar a importância do trabalho das senhoras nesta obra Nós não teríamos chegado até aqui A obra não teria chegado até aqui Sem a oração das servas Sem a intercessão das senhoras Muitos ministérios, muitos lares São sustentados Pela oração das irmãs Se nós formos olhar na palavra No ministério do Senhor Jesus No momento mais difícil do seu ministério As senhoras estavam ali Nós pegarmos Paulo Quando escreve a carta aos romanos No capítulo 16 Ele faz ali uma galeria de saudações Há pessoas que foram importantes no seu ministério E ele sauda várias irmãs Ele fala a Priscila Minha cooperadora do ministério Ele chega assim Que expôs com o marido dela Sua cabeça Por mim Ele fala de Trifena e Trifosa Que trabalharam no Senhor Maria Que muito trabalhou Em outro versículo Ela fala assim Maria que muito trabalhou por nós Pelos nossos pastores Ele fala de Júlia De Júnia Que se destacou Até entre os apóstolos Então todos nós Pastores Desta obra O Prejetério Trazemos em nós Uma gratidão Até uma dívida Espiritual Por cada senhora Por cada serva Desta obra Que ora pelos seus pastores Que intercedem Pelos seminários E assim como Paulo Saudou essas irmãs Cooperadoras do ministério Que se expuseram Pelos seus ministros Nós temos certeza Que um dia Muitas servas Que estão aqui conosco hoje Quando chegarem Na eternidade Vão receber Uma saudação Do apóstolo Da nossa confissão Que é o Senhor Jesus Pela sua fidelidade E lealdade Aos seus pastores Nós gostaríamos agora De pontuar Que a nossa aula Aqui de encerramento É sobre o tempo Do breve E nós vamos Destacar alguns pontos Ligados a esse Momento profético Que nós estamos vivendo E queríamos Mostrar às irmãs Que desde O início Da igreja Desde o Pentecostes Jesus vem Se revelando A igreja Revelando a sua voz Revelando O seu poder Revelando A sua palavra Mas está chegando Um momento Em que agora A igreja Vai se revelar Para Jesus E a igreja Que vai se apresentar Diante do Senhor Como diz Apocalipse Está vestida De linho Fino Puro E resplandecente A igreja Ela se prepara Para sair Dos seus aposentos E nos ares Se encontrar Com o Senhor Jesus Interessante Que em todo O Velho Testamento A noiva Ela sempre usava O véu Então Quando tinha um casamento Ali estava a noiva Mas ninguém Via a face dela Ou seja A identidade O véu Cobria Há um véu Que esconde A identidade Da igreja fiel Para o mundo Mas quando o noivo Chegava Ela tirava o véu E a sua identidade Revelada Quando Jesus Voltar A identidade Da igreja fiel Vai ser revelada O mundo saberá Quem é a igreja fiel Que serão aqueles Que não vão estar mais aqui Porque no piscar de olhos Não estaremos mais aqui Mas vamos nos encontrar Com o Senhor Na eternidade E uma coisa Que chama muita atenção Nesse encontro Da noiva Com o noivo É que quando a noiva Vai ao encontro Do noivo Para tirar o véu Para se revelar E esse tempo É chegado Para nós Ela vai ao encontro Do noivo Levando com ela Os presentes Que ganhou dele É como Rebeca Rebeca foi se encontrar Com Isaac Levando os pendentes Os colares Que ganhou dele Eu tejo Apocalipse Alegrai-vos E regozijai-vos Porque é chegada As bodas Do cordeiro E a sua noiva Está aqui até o texto E a sua noiva Observe aqui As irmãs Regozija-vos Regozijemo-nos E alegremo-nos E demos E glória Porque vindas São as bodas Do cordeiro E já A sua esposa Se aprontou Observe as irmãs A sua esposa Não vai se aprontar Ela já está pronta Ela já está preparada Ou seja Se Jesus voltar Neste momento Há uma igreja Que já está preparada E que vai ser Arrebatada Observe o texto Aqui embaixo E foi-lhe dado Que se vestisse De linho fino Puro E resplandecente Porque o linho fino São a justiça Dos santos Pode voltar aqui Agora Observe os irmãos As irmãs E a sua esposa E já se aprontou A igreja Não está se preparando Durante dois mil anos Ela se preparou Ela já está pronta Se Jesus voltar agora Há uma igreja Que vai ser arrebatada E ela se preparou E ela vai se revelar Ao seu noivo Como? Linho Fino Puro E resplandecente Linho é santidade A igreja Que vai se revelar A Jesus No arrebatamento É uma igreja Que está vestida De santidade E observe Observe as irmãs De linho Fino Ou seja Era um linho fino Ou seja Não era um pesado Não era uma roupa pesada Porque a santidade Para quem está no Espírito Não é um peso A santidade Para quem está no Espírito É uma proteção É você Se separar Para o Deus Que te salvou Linho Fino Puro Sem mistura E resplandecente Uma igreja Que nas suas vestes Resplandece A glória do Cordeiro É a revelação Que emana dela Não está nela Mas está nas vestes Que está sobre ela Porque foi dada por ele Então a igreja Agora que se prepara Para em breve Nos ares Se encontrar com Jesus Ela está Ataviada Ela está adornada Por dons espirituais E em breve Vai se cumprir O texto de Joel E saia o noivo Das suas recâmaras E saia a noiva Do seu aposento O que é o aposento? É onde a noiva Se arruma Se prepara Quando ela está pronta Ela sai A igreja está pronta Ela está Com os pés Na obediência Ao Senhor Adornada Pela graça Agora ela vai sair Do aposento Porque ela vai se revelar A Jesus Ela vai se encontrar Com o seu noivo Nas nuvens Com poder E grande glória Saia o noivo Das suas recâmaras Jesus vai sair Das recâmaras celestiais Ele rompe os céus Com milhões Dos seus anjos E ele para nas nuvens E o cortejo de anjos Vem buscar os escolhidos Nos quatro cantos da terra E a igreja vai subir Revestida de poder E vai se encontrar Com o Senhor Nas nuvens Com poder E grande glória Mas nós queremos Pontuar para as irmãs Que neste tempo profético Chamado O tempo do breve É preciso que cada irmã Tenha consciência do breve Tenha consciência Do momento profético Que estamos vivendo Não há mais tempo Para aventuras Não há mais tempo Para colocarmos em risco Nossos filhos Nossas famílias Não é o tempo do breve Não é o tempo Dos crentes Dos cristãos Dos nominais Meus irmãos Minhas irmãs O arrebatamento É a manifestação Da verdade O arrebatamento É a manifestação Da verdade Todos se dizem cristãos Mas o arrebatamento Vai revelar Quem realmente é servo Porque esses vão partir Porque Jesus Vai estar esperando Pela igreja E a preocupação Que fica É a consciência Do breve Que temos que ter E esses milhões De cristãos Que existem Nominais Que nunca passaram Pela porta estreita Que nunca andaram Pelo caminho apertado Os irmãos Queridas irmãs Amadas O Senhor Ter o nome É fácil O nome de cristão O nome de evangélico O nome Jacó O patriarca Jacó Quando esteve Em Betel E teve aquele sonho Aquela experiência Maravilhosa A escada O anjo subiu E desceu Ele acordou E mudou O nome do lugar Onde ele estava Não Chamava luz Não Não é mais luz Vai chamar Betel A partir de hoje Mudou o nome do lugar Mas continuou Sendo Jacó 20 anos depois Ele está voltando Ele passa Pelo Val do Jaboque Ele tem um encontro Com o anjo Ele agarra Do anjo E ele foi abençoado Aí de novo Vou mudar O nome do lugar Aqui agora Aqui agora Vai chamar Peniel Ele ia mudar O nome do lugar Mas ia continuar Sendo Jacó Queridas irmãs É mais fácil Para as pessoas Mudar O nome do lugar Mas naquele dia Mas naquele dia em Peniel Se for sinal Jacó Hoje é você Que vai mudar De nome Hoje Eu vou mudar O seu coração E o anjo Tocou nele E ele foi abençoado E depois daquele dia O andar De Jacó Mudou Esse é o cristianismo De hoje As pessoas não querem mudar As pessoas não querem Obedecer As pessoas não querem Ser corrigidas Então Elas mudam O nome do lugar Mas hoje não Hoje Aqueles que quiserem As servas que quiserem Se há algum caso Assim Hoje O evangelho Que nós vivemos A obra que nós vivemos Deus nos mudou O verdadeiro evangelho É o homem Que é transformado Pelo poder Pela graça Pela revelação Meus irmãos Minhas irmãs Mudar o homem É uma coisa muito difícil É mais fácil mudar o lugar O nome do lugar Mudar a si mesmo É muito difícil Mas por isso Que o nosso Deus É chamado de O poderoso de Jacó Porque ele foi poderoso Para mudar Jacó Como foi poderoso Para mudar cada irmão Um dia E nos deu Um novo nascimento E agora Nessa obra do Espírito Não vivemos Não vivemos Para ser crentes Nominais Mas até para ser crentes Fieis ao Senhor Sermas consagradas E com o nome Escrito No livro da vida No tempo do breve Nós temos que estar Consciente Dos perigos Desse momento O que podemos chamar Dos perigos do breve Qual é a situação Do mundo hoje? Na economia Incertezas Aqui o quadro Na política É o quadro do mundo hoje Do tempo do breve Na política Uma crise De autoridade Mas é nessa hora Que a igreja fiel Está se revelando Ao mundo Como um povo Que não está Em crise de autoridade Porque o governo Do Espírito Está sobre nós Olha aqui Os irmãos Do quadro A questão social Família A questão econômica Incertezas A questão religiosa Apostasia Pode voltar aqui Esse é o quadro Do mundo de hoje Mas a igreja Se revela agora Como um povo Como uma noiva Que está debaixo De uma autoridade Genuína É o governo Do Espírito Aqui A sociedade A família Onde os nossos lares Estão preservados Debaixo do poder Do sangue De Jesus Aqui a questão econômica O mundo de incertezas Você não sabe amanhã Se vai ter um emprego O seu filho Vai tomar uma decisão Uma pandemia É um mundo De incertezas Aí vem As síndromes O pânico Mas a igreja Vive o Salmo 23 O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Certamente Uma certeza Para as irmãs Certamente Que a bondade E a misericórdia Do Senhor Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Para sempre Na casa Do Senhor Nós temos Uma certeza É um mundo De incertezas Que a bondade Que a misericórdia Do Senhor Seguirá as irmãs Todos os dias Da sua vida E falando aqui Com as irmãs Sobre os perigos Do breve Está aqui Apostasia Apostasia É um dos Perigos Do breve Apostasia É Negar A fé Verdadeira Ou seja Apostasia Não vem do mundo E apostasia Não vem da igreja infiel Apostasia Nasce de dentro Da igreja infiel Ela sai da obra Porque para negar A fé Verdadeira Um dia você a teve E queríamos destacar Para as irmãs A importância Daquilo que nós ouvimos E daquilo que nós Damos ouvidos E paramos Para ouvir Veja as irmãs A importância Do Do ouvir A fé Vem Pelo ouvir E pelo ouvir Da palavra de Deus A fé Vem pelo ouvir Os ouvidos A audição É uma das janelas Da alma Quanto mais você Ouve a palavra Mais fé Ela gera em você Quanto mais você Ouve Dons espirituais Quanto mais você Ouve A voz do Espírito Mais a fé Ela é gerada em você Mas a apostasia Também vem pelo ouvido As irmãs estão entendendo Nos últimos dias Muitos Apostatarão da fé Dando Ouvidos A apostasia Entra pelo ouvido Então Queridas Queridas Irmãs Cuidado Com o que você Vai emprestar O seu ouvido Para quem você Vai emprestar O seu ouvido Cuidado Com o que você Vai ficar ouvindo Que ele vai nem perceber Mas a apostasia Vem pelo ouvido Mas a fé Também vem pelo ouvir E quanto mais Você ouvir A voz do Senhor Mais você vai crer Quanto mais Você ouvir Dons espirituais Mais você vai crer Quanto mais você ouve A palavra E a voz do Espírito Mais você vai crer E os nossos ouvidos Estão atentos Ao Senhor E fechado Para A voz da apostasia Por isso Irmãs O sacerdote E Deus Os fez reis E sacerdotes Lá no Antigo Testamento Quando ele ia entrar Na presença do Senhor Ele passava sangue Em três lugares No ouvido No ouvido É o clamor Para a apostasia Não entrar pelo ouvido No polegar Que é a identidade E no dedo maior do pé É o clamor É o clamor Para que a apostasia Não entre Pelos nossos ouvidos Mas que o nosso coração Seja preservado Para a obra do Espírito Veja que é um processo Você ouve a apostasia Ela tira a sua identidade E você perde o equilíbrio No seu andar Mas Deus tem guardado As suas servas Debaixo do poder Do sangue De Jesus O tempo do breve É o momento de clamor Porque os perigos do breve Estão aí Mas nós temos que estar atentos Para estar Na comunhão Porque é na comunhão Nós temos tudo Minhas irmãs A comunhão É o segredo Da igreja O segredo Não é grandes pregadores O segredo Não é grandes Instrumentistas O segredo É estarmos em comunhão Quando nós estamos Em comunhão Nós temos tudo Porque nós temos A presença do Senhor Quando nós estamos Na comunhão Nada nos falta E um dos perigos Do breve Como diz a palavra É aqueles Que querem Promover Divisões Divisões sensuais Divisões doutrinárias Divisões da comunhão Divisões do corpo Não é hora É em breve A igreja vive Os seus últimos dias Não é hora De dividir É hora De agregar Não há Ninguém foi ordenado Para dividir A ordenação É para expandir O reino de Deus E não para dividir O reino de Deus Mas nós querem ver? Vamos na palavra Estudamos na escola Bíblica dominical Em Salomão É tipo Do Espírito Santo E veio ali As duas mulheres E a demanda Era devida A uma criança A criança Na palavra de Deus Simboliza a obra Quando uma criança Nasce Em um lar Não tem alegria maior Não tem alegria Veja quando alguém Recebe a notícia Que vai ter um filho A alegria que é Uma casa Onde tem criança É uma casa feliz Depois que você tem um filho Você nunca mais é o mesmo É a obra do Espírito Quando a obra Nasceu em nós Foi a maior Alegria Na nossa vida A casa que tem a obra É uma casa feliz Nós nunca mais Vamos ser os mesmos Porque a obra O Senhor usou E mudou a nossa vida Mudou o nosso caminhar Agora veja Você tinha ali duas mulheres E uma queria roubar a criança Nós vamos ver aqui Um princípio bíblico Dentro desse texto Depois nós vamos explicar Quem quer dividir a criança Não é a mãe verdadeira Quem quer dividir a criança Não é a mãe Observe as irmãs Havia ali Até um debate É minha Quem está Aí Salomão fala assim Não Traz aqui uma espada E Salomão que falou Vamos dividir a criança E eu vou perguntar Todas as irmãs Que estão nos ouvindo Alguma irmã Aqui ou lá Acredita Que Salomão Ia dividir a criança Queria pegar uma espada Pegar uma criança Viva Rasgar no meio Pegar a perna O tronco Dar para alguém Pegar os braços Alguém Não Lógico que ele ia fazer isso Mas porquê que ele fez isso? Ele fez Para que as pessoas Se revelassem Para que as pessoas Mostrassem Quem era Sal O Espírito Santo Não vai dividir a obra Mas ele deixa Quem estava ali Na sala do trono Quem estava ali Junto a Salomão Por certo Alguns Até Pensaram É Salomão vai dividir a criança mesmo Para dar a parte para um Ele vai levar um pedaço Mas Salomão Ele não ia Ele Deixou acontecer Fez até Parecer que ia acontecer Para que Ela se revelasse Em que elas são O Espírito Santo Deixa com as coisas acontecerem Deixa até Ir além um pouco Para que as pessoas Se revelem E vejam Coisa Minhas irmãs Se Fosse dividir Ia matar a criança Porque divisão Traz morte Divisão Derrama sangue E as irmãs Vejam uma coisa Aquela mulher E aceitou Dividir Não Vamos dividir Ela queria um pedaço Pegaria Tem loucura Maior do que essa Ela Ela aceitou Matar uma criança Para pegar ali As pernas O tronco Ou você que parte do corpo E levar Que loucura Que loucura Que loucura A pessoa aceitar Dividir um corpo Matar uma criança Pegar um pedaço Não há loucura maior Do que você querer dividir O corpo Que é Que é fiel Não há loucura maior Mas no final As pessoas se revelaram Revelaram Não vai dividir não A criança Vai ficar Com quem gerou a criança A obra Vai ficar no coração Daqueles Que ela foi gerada Meus irmãos Esses são Os perigos Do tempo do breve A igreja vive Os seus últimos dias Não piscar de olhos Que não estaremos mais aqui E pela fé Como diz a palavra Sobre Enoque Pela fé Enoque foi arrebatado E não foi mais encontrado Ou seja E não foi mais achado Ou seja Foram na casa de Enoque Não acharam Enoque Foram na casa dos pais dele Não acharam Enoque Cadê Enoque? Ninguém achou Enoque já tinha sido Arrebatado Vão procurar pela igreja Vão no trabalho da irmã Vão na sua casa Vão no seu emprego Ninguém vai te achar Porque nós já vamos estar Nas bordas do Cordeiro Já vamos estar Com o Senhor Na eternidade Porque o dia Da grande reunião Está chegando Rogam-vos Pois irmãs Pelo Senhor Jesus Cristo E pela nossa reunião Com Ele no céu A maior reunião De todos os tempos Está para acontecer E a igreja Já está Ataviada De linho fino Puro E resplandecente Ela já está pronta A grande reunião Quem aqui Nas irmãs Já Não perderam Alguma reunião Na vida Se atrasou Perdeu o horário Confundiu Essa reunião Nós não podemos perder Essa reunião Nós não podemos Nos atrasar Se apareceu Um convite Apareceu Uma proposta Apareceu Eu não posso Eu tenho Uma reunião Marcada com Ele A grande reunião E eu quero estar lá Para junto com o Pai Com o Filho Com o Espírito Santo Entuar o louvor Digno é o Cordeiro Meus irmãos A grande reunião Está para acontecer As bodas do Cordeiro Lá vai estar Os patriarcas Lá vai estar Os profetas Na grande reunião Vão estar os irmãos Os mártires Os irmãos Dos avivamentos Os que vão ser arrebatados Todos juntos Os querubins Os arcanjos Os serafins Bem-aventurados Somos nós Porque nós Somos convidados Para as bodas Do Cordeiro Juntos As bodas do Cordeiro Os caras do Cordeiro Juntos Os caras do Cordeiro E vê os anciãos e os seres que se prostraram em adoração Ao nosso Deus, que no trono assentado está, dizendo amém, aleluia Alegrê, alegrê, nos demos-me, glória, glória, glória E sua esposa pronta está Revestida de um lindo lindo que esplandece Porque o lindo são as justiças Dos santos Os instrumentos Glória a Deus Glória a Jesus Vem aventurados são aqueles convidadores O que deram Tudo o que te dão A Jesus Aleluia Teram o Filho de Deus Se vigiarão e honrarão e vencerão Cheios com o Espírito Novo amor ao Senhor Vem aventurados são aqueles convidadores O que deram Teram o Filho de Deus A Jesus O Cordeiro O Filho de Deus Se vigiarão e honrarão Teram o Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Por esse dia Das Tuas servas Da Tua presença E em Teu grande nome dizemos A graça do Senhor Jesus O amor de Deus E as consolações do Espírito Santo Repouse sobre todos vós Hoje e para sempre Amém Nós teremos agora Uma palavra de encerramento Para os irmãos Para as irmãs E também irmãos Que estão nos seus lares Que estamos assistindo Uma palavra final Do pastor Gedelti E depois estaremos encerrados A todos A paz do Senhor Nós estamos assim chegando ao final Deste seminário para as senhoras E também para professoras De crianças intermediários E adolescentes E nós estamos aqui Com o pastor Gedelti Gueiros Que é o presidente da igreja Cristã Maranata E que vai dar uma palavra final Para as irmãs E também para os varões Que estão participando Deste seminário Pastor Gedelti Um seminário maravilhoso Qual a importância Da aplicação prática Daquilo que foi ensinado aqui Na vida das nossas irmãs Bem Em primeiro lugar Eu desejo a paz do Senhor As nossas irmãs Mais uma vez Dizendo que Na verdade Nós estamos vivendo Um momento intenso De onde a operação Do Espírito Santo Está cada vez mais efetiva Evidente Claro Na vida do povo de Deus O mundo está longe De um propósito Porque as pessoas Estão imaginando Que tudo como está Vai se repetir Com facilidade E é isso mesmo As pessoas nascendo Vivendo Morrendo Seus negócios Está tudo muito bem Mas muitos Não estão sendo advertidos Como nós estamos Com esta preocupação De advertir Não só os nossos irmãos Igreja Da igreja Cristã Maranata Mas todos Os evangélicos De um modo geral Quem quer que seja Advertir De que Estamos num ponto De decisão Isso se chama Isso é momento Então para Deus Não existe Passado Presente Ou futuro É o agora Então Toda palavra Do Senhor É movida Para um tempo Nós sempre Usamos O evangelho Sempre no pretérito Então Porque Jesus fez Porque Jesus Operou Não Isso está tudo certo Ele fez Operou Tudo certo Mas nós temos O nosso testemunho É agora O que ele está fazendo Na minha vida Ah Fulano foi curado Fulano Não Eu quero saber Como está A minha vida Ou o cego Viu o coxa Está ótimo É isso mesmo Mas eu quero saber Na minha vida Agora Por que? Porque é o momento De definição Então nós temos Um seminário agora Tivemos de jovens Tivemos de um grupo De modo geral Novos convertidos E agora estamos Tendo de senhoras O grupo de senhoras É um grupo especial A igreja Cristã Maranata Nasceu Com o trabalho Não foi dos pastores Exclusivamente Mas foi das irmãs Que consolidavam O ensino A doutrina Passando umas para as outras O ensino na casa Nós temos Eu me surpreendi Quando o senhor me disse Que em minha casa Eu ia encontrar Muitas coisas Que estavam ocultas Que eu não sabia E quando foi ver os armários Da minha esposa Eu tenho quase 30 Escritos Não é artigos Não Trabalhos Dessas irmãs Que começaram Que nos acompanhavam Enquanto nós Estavam Nas lutas Nos púlpitos Elas estavam Nas visitas Na oração E foi isso Que nos sustentou Então Nós contamos Sempre com esse grupo De irmãs Fieis Não é Algumas que tem se dedicado Inclusive Ao próprio ministério Por causa São esposas De pastores Têm ajudado Seus pastores O que não é tarefa fácil E para você ter uma ideia Nós hoje temos Estamos Esta semana passada E essa agora Que estamos terminando E a próxima Nós estamos com 600 novos Irmãos Pastores Que estão sendo Integrados No ministério São 600 600 novos As pessoas Às vezes Fulano saiu Isso é normal A saída De alguns São os interesses pessoais São as necessidades São as enfermidades São outras escolhas Lembrando que O homem Se esquece De fato Nós temos casos De Na Bíblia Que sabe Perfeitamente Você pega Saúl Foi extraordinário Um homem notável E foi mesmo Ele foi profeta Saúl Mas terminou Os dias Depois Quando achou Que a obra Era dele Que ele podia Fazer uma obra Independente de Deus Ele foi na frente Sacrificou Que não era Função dele Depois O senhor disse Não faça isso Ele fez Então Isso é normal A rebeldia A rebeldia A rebelião Está desde Do Gênesis Desde quando Adão e Eva Quando se rebelaram Conta a sua própria Conta o seu próprio Criador Então E hoje Nós vemos Que quando Jesus Veio Ele veio Para restaurar isso Tirar a rebelião Do coração do homem Mas o homem Continuou Do mesmo jeito Continuou E vai continuar Então Quando nós Trazemos um seminário Nesse nível Que aí está Nós estamos trazendo Um esclarecimento Não só Para as irmãs Aqui do Brasil Mas do mundo inteiro Nós temos Uma responsabilidade A nossa responsabilidade Não é com a igreja Cristã Maranata Com a sigla Embora que Temos esse nome Por revelação Para dizer Que nós temos Que ter Uma mensagem E a mensagem Que estamos trazendo É essa mesmo Então Eu estou mostrando Aqui para os irmãos A situação Hoje Da igreja E de sua responsabilidade É tão grande Que as pessoas Não fazem uma ideia Há poucos instantes Estava Até Estava com o papel Estava valendo E trouxe aqui Por exemplo Aqui recebi De um repórter Da TV Record Do Rio de Janeiro Que nem é Que nem é Das nossas Do nosso grupo Dizendo assim Estimado pastor Josias Que é o que está Me entrevistando Paz do Senhor Como jornalista Há 21 anos De carreira Parabenizo A transmissão Do seminário Muito bom mesmo Que Deus abençoe A todos os irmãos Assinado aqui Da Record Então Recebi Um outro aqui Que veio Nas minhas mãos Um outro Detalhe aqui Da Globo Uma pessoa Da Globo Oi Pastor Boa noite Os comentários Foram feitos Pela equipe Comercial Video Muito bem resolvido São os nossos programas Veja o que o Globo Está dizendo Mensagem clara E que transmite O volume De serviços Para diversos Públicos E momentos Das pessoas Basicamente Foram esses Os comentários Da VT Que é a empresa Da TV Globo Sobre a matéria Ela ficou linda Parabéns Parabéns Para você Isso é a Globo Está dizendo Aqui rapidamente O relato Da Rede Brasil Ele diz o seguinte Pode contar Com isso Eu Só eu Tenho a ganhar Isso aqui é uma repórter Aqui do Espírito Santo Quando ela recebeu Um convite Falando a respeito Do jornalista Aqui do Espírito Santo Com o convite Que recebi Amei o culto Pastor Após o culto Ela queria dizer Que ela queria conversar Com o pastor Outro relato Da Rede Brasil Parabéns Mais uma vez Pela determinação Junto com pessoas Também muito competentes A optar Por renovar O contrato Com a Rede Brasil Tenha certeza Que se eu fizer Não se arrependerá O que lamento E que Será apenas Aos domingos Então Maranata Merece Aparecer E fixar Suas lindas E cativantes E instrutivas E maravilhosas Mensagens Sempre Apresentadas Por pastores De altíssima competência Então nós estamos mostrando aqui Tem um relato Da TV ambiental Está falando aqui Sobre a TV Aqui de Vitória Que Atendeu Quis mesmo A participação Da igreja E diz Qualquer horário Que nós podíamos Usar Podíamos nos valer E tudo isso Então Nós estamos vendo O que Ela falou aqui Os elogios Eu não vou Nem ler Porque foi até uma carta Uma correspondência Diz assim Estamos à sua disposição Para eventuais dúvidas Acertos Melhorias E tal Queremos Queremos um entrevistador Com vocês E Estamos Muito bem Impressionados Com a qualidade Da programação Que vocês têm produzido Em vínculo Conosco E são A todos os momentos Nós estamos recebendo isso Vejam só Meus irmãos São experiências Que nós estamos tendo Da parte do Senhor Nós não estamos Trazendo aqui Uma mensagem Que as pessoas Não estão entendendo As pessoas estão entendendo E é por isso Que estamos Alegres e felizes Ao ver Um seminário Como esse Onde estamos Agora Estamos já no final Vendo O interesse Das irmãs Do nosso povo E a participação De tudo isso Nós sabemos Que existem Alguns Necessitados De outra forma Que pensam Querem Acham Que receberam Já uma bênção E podem ir embora Sozinhos Não há problema nenhum A nossa grande Preocupação É que o nosso povo Tenha a experiência E sustente Essa experiência Nesse momento Do profeta Que estamos vivendo Porque Amanhã Arruindo Quis assim Eu não sei se vem Então nós estamos Diante Do grande desafio Da volta Do Senhor Jesus Então Todo o nosso empenho Não é de fazer pregação Não está pregando Pregando todo dia As mesmas coisas Que todo mundo está cansado De ouvir Nós estamos dizendo Jesus vem De transporte Se prepare Pessoalmente Então o nosso seminário É para isso Sábado próximo Devemos ter Um pequeno seminário Para diáconos e obreiros E Teremos uma grande festa No dia 3 de outubro Às 7h30 da noite Será Programada para o Brasil inteiro Onde vamos ter As unções E ordenações De Aproximadamente 500 a 600 Novos pastores Que estão integrando Esta obra Estamos recebendo A todos os instantes As palavras de incentivo Um povo que dá definido E tudo Algumas pessoas Ficam preocupadas Porque elas mesmas buscam Na curiosidade Saber o que o fulano está dizendo Olha aqui A melhor coisa que tem Eu por exemplo Não quero nem saber O que ele está falando O que ele está dizendo Que nós temos uma obra Aqui pela frente Para realizar Se não é essa Que eu quero Então tem que buscar outra mesmo Se a experiência Que eu tive com o Espírito Santo Tem que buscar É isso mesmo Vamos lá Então Mudou de nome Mudou de endereço As pessoas acham Que a obra do Espírito Que o Espírito Santo Foi embora Entendeu E mudou de endereço Com 10 pessoas mais Com 10 5 20 30 40 Isso é até óbvio Então eu quero deixar Nossa palavra Os nossos irmãos Do Brasil Do exterior Aqueles que estão nos ouvindo E dizer que nós vamos continuar Como estamos indo Nesse grande progresso A um crescimento extraordinário Da igreja Nessa hora E as provas Tem que vir São necessárias Para saber quem vai ficar E quem vai continuar Então a todos A paz do senhor O nosso agradecimento O pastor Josias A Rádio Ronaim Antes de encerrarmos Hoje dia 26 Ah sim Tem o dia internacional Dos surdos Dos deficientes É verdade Eu estava até Vim para cá Pensando Em falar alguma coisa A esses irmãos Hoje nós temos Milhares Hoje De pessoas Com deficiência auditiva E não só isso Outros Mas que nós estamos Procurando integrar Estamos fazendo um trabalho Para que eles Continuem conosco Nos ouvindo Nos atendendo E seguindo Os mesmos passos Não é uma tarefa fácil Mas é da parte do senhor E nós vamos continuar Não só Os que são surdos Mas aqueles que são cegos Surdos Mudos Então nós estamos Preparando grupos Para dar aula Porque nós queremos Que todos sejam Integrados Nesse projeto De salvação É a hora Do arrebatamento Da igreja Estamos aguardando Ninguém sabe o dia Nem a hora Mas estamos diante Desse desafio Deus abençoe a todos O nosso abraço A todos A paz do senhor Jesus Glória a Jesus Amém Nós estamos então Chegando assim Ao final da nossa Programação de hoje Com alegria De contar com a sua audiência Como o pastor Gideutir disse No próximo final de semana Dia 3 Deveremos ter um outro evento Fique esperando Nós vamos avisar isso Amplamente através Das nossas redes sociais Um abraço A paz do senhor A todos Maranata O senhor Jesus Vem A paz do senhor